Falou que ia vir na cara, o mena não deixou A tropa do formigão só tem moleque Matador, escuta o rajada de glauque O barulho do parafalo se brotar aqui na cara Alemão vai passar mal porque o chubale tá fluindo O chubale tá fluindo, o chubale tá lindo Pode avistar na reta, varas piranha subindo Então brota a chota, baby Então brota a chota, baby É a tropa do formigão, é TCPV, baby Então brota a chota, baby Pra tropa do formigão Não é atoa que tá uma complexão Então brota a chota, baby Então brota a chota, baby É a tropa do formigão, é TCPV, baby Então brota a chota, baby Pra tropa do formigão Não é atoa que tá uma complexão Então brota a chota, baby Então brota a chota, baby É a tropa do formigão, é TCPV, baby Então brota a chota, baby Pra tropa do formigão Não é atoa que tá uma complexão Não é a toa que tamo a população Paulo, Paulo, que ia vir na carro, menor não deixou A tropa do formigão só tem moleque matado Escuta o rajada de glock, o barulho do parafão Se brotar aqui na casa, alemão vai passar mal Porque o jubare tá fluindo, o jubare tá fluindo, pode estar estar na cerca Para as piranha subir, então brota a chota, baby Então brota a chota, baby, é a tropa do formigão É TCPBB, então brota a chota, baby, pra tropa do formigão Não é à toa que tá uma complexão Então brota a chota, baby, então brota a chota, baby É a tropa do formigão, é TCPBB, então brota a chota, baby Pra tropa do formigão Não é atoa que tá uma complexão Não brota, jota, baby Não brota, jota, baby É a tropa do formigão É T-C-P-V, baby Não brota, jota, baby Pra tropa do formigão Não é atoa que tá uma complexão Não é atoa que tá uma complexão Tchau, tchau.